É... O mundo vai girando, vagabundo Pelo espaço vai levando Todo o meu pesar profundo Vai levando essa alegria Que eu nunca pude ter No mundo Que vai girando noite e dia Porque não traz uma alegria Trazendo meu amor também O mundo Por todo o tempo vai girando A noite sempre segue o dia E meu amor nunca vem O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo Nunca vem O mundo 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 O mundo